Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é Neide Pereira da TV Web Show, mais um encontro aqui hoje com um mega artista aqui da cidade de Brasília. Já tem um bom tempo que eu quero trazer esse lindo rapaz aqui na TV Web Show, mas as agendas nunca se batem, mas hoje eu consegui. Então seja muito bem-vindo Tiago Fresson aqui na TV Web Show. Fala aqui para essa galera, os nossos amigos internautas, como é ser um músico em Brasília? Primeiramente, fala minha galera, prazer, Tiago Fresson. Cara, ser um músico em Brasília é uma coisa muito engraçada, né? Porque você não é somente um músico, você também é um produtor, você também é um empreendedor e tudo, e a gente vem... O sonho de ser música é uma coisa muito bacana, porque a música é maravilhosa, né? Mas a gente vai conquistando o nosso espaço, degrau por degrau, a gente vai conquistando. Brasília é um selo de vários artistas maravilhosos e a gente também tem que vir fazendo com que a nova geração também permaneça e brilhe tanto quanto os antigos e os grandes, né? Verdade. Como é cantar Axé, uma cidade do rock? Cara, Brasília, ela tem esse selo de cidade do rock, mas na verdade Brasília é a cidade do Axé também, viu? Brasília é a cidade não só do Axé, mas também do pagode, do sertanejo, do funk, né? E o Axé, por exemplo, eu tô com 29 anos, né? Eu cresci seguindo o trio do Asa de Águia, do Esquete com Banana em Brasília, sei... E careca, né? Isso, cresci seguindo o trio da Timbalada, né? Eu adoro Timbalada, adoro o Carlinhos Brau. E aí foi a partir daí que foi crescendo esse gosto pelo Axé, né? E tudo. Quando mais novo, cresci no Guará, eu ganhei um cavaquinho do meu tio e aí eu queria aprender a tocar, mano. Só que eu não sabia tocar pagode, é muita harmonia e tal. E o Axé sempre vinha predominando e eu tocava Axé no cavaquinho. E aí foi vindo esse gosto, eu tinha ali por volta dos 13 anos, aí com 18 anos eu formei minha primeira banda. Com 18 anos? Com 18 anos. Já tinha essa veia artística? Cara, a minha formação musical é um pouquinho mais antiga. No Maristinho, eu estudei no... que é o Maristinho hoje em dia, mas era o Pio 12. Eu estudei no Pio 12 e no Pio 12 lá tinha a banda Fanfarra, né? E aí lá na banda Fanfarra eu tocava Taró, porque foi meu castigo. Eu era muito arteiro, né? Parece, né? Eu era muito arteiro e aí me botaram de castigo, o castigo era ficar vendo a banda Fanfarra. Foi o melhor castigo da minha vida. Aí lá na banda Fanfarra a irmãzinha me botou pra tocar surdo. E aí do surdo eu já tinha, né? Um pouquinho de ritmo, mas já fui pro Taró, que era um pouquinho mais difícil. Aí o mestre me botou no Taró. Só que o meu ouvido sempre ia pra galera das harmonias, né? Que era o que era, o trompete, escalete, isso, aquilo. E o maestro, ele sofejava as notas, né? E aí eu ficava com isso na cabeça. Uma vez um tio meu que tinha uma escaleta também, ele era fã dos Beatles, né? Tio Carlos, é de Carlos. E aí ele era fã dos Beatles, ele tinha uma escaleta. E aí eu meio que roubei essa escaleta. Eu falei, tio, por favor, com essa escaleta. Agora explica pra gente, o que que é escaleta? Escaleta, ele é um teclado, tecladinho de duas ou três oitavas, no máximo duas e meia. E ele é um tecladinho que você toca assoprando. Pra sair o som você tem que assoprar, né? E aí eu peguei a escaleta do meu tio e ficava tocando as notas que o maestro sofejava. Que o maestro não me deixou ir pra harmonia. Ele só me deixava ficar na percussão. Só que eu sempre fui curioso, né? E tal, eu caí pra dentro das harmonias e aí fui vindo. Até aprendi a tocar, cavar com sozinho, aprendi a tocar violão sozinho e ir pro canto. Então, Thiago, fala aqui pra gente qual foi aquela música, a sua primeira música que você cantou, que você se sentiu artista de verdade. Cara, a música, assim, eu canto axé, né? Eu canto MPB, eu canto forró e tal, reggae. A minha identidade musical é o axé, né? Mas agora a música que mais me tocou, que falou, cara, um dia se eu aprender a tocar violão, se eu for tocar pra alguém, eu tenho que cantar essa música. Essa música se chama Labelle de Judo ao seu valença. Que mais ou menos aqui... Nossa, essa música é muito boa! É, essa música era a que eu gosto, né? É. Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a Bela e de Ju, era a Bela da Tarde Meus olhos azuis como a tarde, a tarde de um domingo azul da Bela e de Ju Essa foi a música que realmente eu falei, cara... E tinha uma entrada de violão naquela coisa que tu... O seu valença é bonito, cara. E foi a música, assim, que, meu irmão... Sei lá, eu senti... Foi a que abriu a sua porta, né? É. Porque lá em casa, cara, eu lembro que nos encontros de família tinha muito lance de cantar em karaokê, tinha muito lance de muita coisa e a minha família sempre escutou de tudo, né, e tal. Tem a galera mais velha que são meus tios, tem a galera um pouco mais nova que meus tios só que mais velho que eu, que são meus irmãos mais velhos, meus primos mais velhos Então, tipo, eu tive contato com vários estilos musicais e de várias gerações E que te ajudou a chegar onde você chegou agora, né? E que me ajudou não só a chegar onde eu cheguei, onde eu tô chegando mas também me ajudou a enriquecer meu repertório Hoje eu faço vários shows particulares, confraternizações, né? Casamento, noivado, isso, aquilo... Aproveita e já chama a galera, né? É, e eu tenho um repertório muito amplo, né? Graças a Deus Bom, que bom, viu? Vamos cantar aí uma musiquinha pra dar uma animada aqui no programa? Tem uma música minha, amor, que é muito fácil O nome dela se chama Maior Presente Aonde eu venho cantando, muita gente tá cantando, graças a Deus E ela é fácil, quando eu falar o sol que me ilumina Vocês vão dizer, é você Quando eu falar a estrela que me guia Vocês vão dizer, é você Quando eu falar o meu maior presente é você Meu amor, meu bem querer Olha como é fácil, ó Nossa, muito fácil O sol que me ilumina é você A estrela que me guia é você O meu maior presente é você Meu amor, meu bem querer Nossa, vai arrasar no Carnaval Se Deus quiser Não, a música do Carnaval que eu venho trabalhando Que é outra? É, a música do Carnaval Mas aí essa toca também? Não, essa eu toco e a galera já tá cantando Eu tenho um vídeo, cara Na verdade eu não Tenho vários vídeos que eu fui fazer as contas esses dias Eu tenho mais de 427 vídeos das outras pessoas cantando essa canção Nossa, que legal Eu botei no meu Instagram Siga aí, é o Thiago Frisson Arroba Thiago Frisson, né E eu tenho lá várias pessoas cantando essa canção Foi muito bacana Isso foi em 2016 Quando eu lancei a minha carreira solo Eu vim com esse refrão, com essa canção E muita gente cantando O pai cantando pra filho O filho cantando pra pai O namorado cantando pra namorada O neto cantando pra avó Eles gravam os vídeos E mandam pra mim E mandam pra você Eu imagino a sua satisfação em ver, né As pessoas cantando essa música Nossa, cara Isso aí eu falo pra todo mundo Que não há caixinha que pague isso, cara É muito gratificante, sério É gratificante demais Inclusive, pô Eu cheguei a me emocionar várias vezes Porque aí eu ia dormir Tinha vídeo das pessoas cantando minha música Eu acordava Tinha vídeo das pessoas cantando minhas canções E aí às vezes eu encontrava com uma galera Uma vez foi muito bacana Porque eu não tive apoio direto da minha família Com a questão da música, né Eu sou formado em engenharia civil Mas você pode falar uma coisa? Hã? Quando a pessoa se forma, no caso Você se formou em engenharia civil Isso Aí depois você vem e fala assim Pai, quero ser músico Você não tem noção Pai, pira, né Fala, não Eu me formei em inglês, né No começo Eu fiz Toma Jefferson Muitos anos Me formei em inglês E em paralelo Eu já vinha fazendo engenharia Só que eu também já vinha cantando Eu já vinha com esse sonho Eu sou percussionista, né Eu vim da percussão Eu fiz oficina do Holodun Oficina da Timbalada Toco timbal Inclusive, timbal é o instrumento Que eu mais gosto de tocar Que é o timbal e tal Só que aí O lance de me apresentar Eu sempre fui meio Meio, né Sempre gostei de me aparecer assim, né E aí, cara O lance de cantar De animar a galera De ver a mulherada dançando e tal Aí, meu irmão Você gosta daquela música Pra cima, né Aquele povo Eu gosto Por exemplo Quando a minha espécie é Tem, 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 tem Tem, 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 tem É Eu moro Num país tropical Abençoado por Deus Essas coisas Bem feliz, por natureza. Mas que beleza. Adorei. Bom, mas assim, você sente uma dificuldade aqui em Brasília pra cantar, pra fazer shows? Ou a galera aceita muito bem o axé? Como é aqui em Brasília ser uma artista do axé? Cara, na verdade tem o seguinte, eu sempre ouvi isso várias vezes, né? De pessoas falando que o músico não é valorizado, que um monte de coisa. Os próprios músicos se lamentando. Eu não sou um cara que me lamenta muito, não. Eu não gosto desse negócio de lamentação, né? Por exemplo, eu fui gago muitos anos, né? Por causa da minha timidez interna e tudo. Eu sempre fui extrovertido, mas eu tinha uma timidez interna muito grande e eu era gago. Muito, muito gago. Aí com o teatro, com a música, eu fui perdendo isso aí e fui vindo. Mas eu nunca me lamentei. Ah, pô, eu sou gago, então eu sou um coitado, sou não sei o que lá. Não, eu nunca gostei desse lance da lamentação. Até porque eu sou um cara muito positivo, eu gosto da positividade, né? É a positividade e a fé que levam a gente a caminhos que talvez a gente nunca imaginou encontrar e alcançar novos horizontes, né? Agora, o lance de cantar a chá em Brasília, de ser um artista em Brasília, muita gente fala, ah, que música é isso, aquilo. Mas, cara, a partir do momento que você se impõe, que você tem um objetivo e você vem querendo correr atrás desse objetivo, eu acho que nada supera. Lógico, a vida não é uma coisa muito fácil. Mas se você faz com amor, faz com carinho, não é difícil, não. Não é complicado. E também, você falou uma coisa bacana, né? Para todas as pessoas que estão começando, tanto na área da música... Qualquer área. Qualquer área na arte em si, ela tem que ter paciência e esperar o tempo acontecer. É porque tem gente que já quer começar e amanhã já está famoso, né? Não, isso aconteceu comigo, inclusive. Hoje em dia eu tenho essa marca aqui, galera, a marca TF, né? Está aqui no meu violão também. O que quer dizer mesmo TF? TF significa transportando felicidade. Thiago Frisson, claro, veio do meu nome Thiago Frisson Artístico, mas o TF é transportando felicidade. Já aproveita aí, né? E tem o TF que eu falo muito, que é o trabalho forte traz fortuna, né? Então, esse negócio de já querer fazer sucesso, lógico que nós artistas, quando ouvir outros artistas, a gente já pensa, caramba, tem que fazer... Isso é óbvio, porque quando criança eu era fã do Leandro e Leonardo e os caras já estavam fazendo isso e aquilo e era bonito, né? Mas assim, a paciência, o trabalho, a perseverança e a resiliência, que é uma coisa maravilhosa. Eu vejo muitas pessoas desistindo. Esses dias mesmo, no grupo dos cantores de Brasília, teve um amigo lá que falou, pô, valeu, galera, eu vou me despedir do grupo, porque não dá mais. E é um cara que canta muito, inclusive. Inclusive, canta mais que eu. Eu sou muito humilde e aceito essas coisas, né? Mas, cara, o meu trabalho, graças a Deus, está se solidificando por causa da minha perseverança, da força de vontade. E também é um sonho e é gostoso. A partir do momento que você vê as outras pessoas cantando a sua música e você vai na casa das pessoas fazer música, fazer festa, fazer alegria, que é o transportar a felicidade, né? Esse é o intuito do Tiago Frisson. É transportar a felicidade em forma de música, em forma de festa, né? Cara, isso não tem que achar que paga e é bonito. Você vê sorrisos e olhos brilhantes na sua frente, cantando canções junto com você. É maravilhoso. Brasília é complicado, é complicado. Mas também não é só Brasília, não. O Brasil todo é complicado. Eu já viajei muito, graças a Deus, né? Eu viajo muito, eu gosto de viajar, né? Já fico pro Nordeste, pro Sudeste e tal. É a mesma coisa em todos os lugares. Mas se você souber fazer o seu trabalhinho devagarinho, saber que você não precisa pisar nos outros, saber que você é degrau por degrau, você vai chegar em algum lugar. Vai na manha, você vai chegar em algum lugar. E sempre com um sorriso no rosto, viu? Porque isso conta demais. Vocês já observaram que falar com o Tiago, ele traz só positividade, só energia boa. E eu tenho certeza que você vai muito mais além. Com certeza. Essa energia vem do axé, viu? É, né? Axé é a energia boa. É igual quando você chega na Bahia, você já desce assim, você fala, meu Deus, é mágico aquele lugar. É mágico. É mágico. É uma coisa surreal, né? O rio também é mágico, o rio é mágico, o Bahia é mágico. Esses dias eu tava em Pipa, no Rio Grande do Norte, lá também é mágico, né? Então, acho que na verdade, essas bacias, né? O mar, o mar é mágico, né? Só pra falar de mar, mas o mar é... É, o mar vai além. O mar vai além, é. Bom, mas agora eu quero que você me fale um pouco também sobre aquele vídeo, né? Que você fez uma participação. Sim. É de uma amiga, eu assisti, achei muito bacana. Como é que foi aquilo ali? Cara, eu vou falar um pouquinho antes daquilo ali. Há dois anos atrás, dois anos e meio atrás, quando eu tava desenhando e planejando o Thiago Frisson, o Thiago Frisson é planejamento de uma empresa, na verdade. E aí, porque como eu me formei em engenharia, eu falei, pô, então eu vou trazer algumas coisas de técnicas da faculdade... Você mesclou ali, né? É, pra botar aqui na minha gestão, né? Porque uma carreira, cara, isso, pra vocês que tão começando, até pra vocês que já começaram, uma carreira artística, ela não é nada mais, nada menos do que uma gestão empresarial, sim. Sabe? A minha marca também tá ensinando muito isso. Então, quando eu planejei o Thiago Frisson, eu falei, cara, eu tenho que ser diferente, né? Eu já sou um pouco diferente, graças a Deus, porque eu sou multistrumentista. Eu toco vários instrumentos, isso é uma coisa do paizinho lá e da minha força de vontade e da minha curiosidade, né? E aí eu falei, cara, pô, eu já sou multistrumentista, já canto, aí qual vai ser o meu diferencial? Eu tenho que atuar e dançar. Aí eu falei, eu tenho que entrar no teatro. Olha, que bacana, né? Aí eu treino no teatro há dois anos atrás, eu treino no teatro, participei da peça Uma Mente Trans e da Fab Campos, direcionando, participei da peça O Ensaio sobre a Fragilidade, do Bruno Estrela, eu tive um papel lá maravilhoso, que era o Zé da Viola, que era um... ele era um... ele era um... um violeiro nômade, né? E aí eu cantava várias músicas bonitas, é... deixa eu ver se eu lembro, é... é... não lembro, é... Laue, 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 laue... ele era um violeiro nômade, daqui a pouco eu lembro, viu? Desculpa, é, fiquei nervosinho aqui. Mas aí, cara, ele era muito bacana. Aí também participei do... o Will e o Rock, que era um... o teatro musical, era o musical do Queen, velho. Eu nunca... eu já tinha ouvido falar do Queen, mas eu nunca tinha esse contato com o Queen, com o Rock. Irmão, me apaixonei, velho. Apaixonei. As técnicas locais, o teatro musical, inclusive, pra quem tá... quer... tá começando ou já canta e tal, mano, teatro musical é maravilhoso, porque lá você aprende a atuar, a dançar e a cantar junto, ao mesmo tempo. Sacou? A dança, o teatro, o canto atuando, a interpretação do canto, mesmo é maravilhoso, a arte é divina. E aí eu fiz o Tiago Frisson, assim, né? Eu precisava dançar, atuar, cantar e ser muito instrumentista. Graças a Deus a gente vem conquistando um pouquinho de cada coisa. E a Maria Sabina, que é uma amiga minha, que eu conheci ela... Que canta muito, né? Canta muito, é excelente compositora, eu tenho que trazer ela aqui, viu? Sim, já é. Maria Sabina. E eu conheci ela, cara, por incrível que pareça, num seminário de empreendedorismo na música. Eu gosto muito dessas coisas, sabe? De ver como que estão os novos artistas, os velhos artistas, o empreendedorismo por volta da música, sacou? É bacana quando você fala isso, porque a gente observa que você não está só preocupado com a questão do fazer sucesso, como a gente vê em muitos outros, né? Você se preocupa com tudo, né? Com todo o planejamento da sua vida, da sua carreira, no caso do fazer o teatro, estudar, pesquisar. Isso é muito importante para todos que estão começando. E você mostra isso de uma forma muito tranquila, né? E organizada. Porque não adianta pegar um violão, sair por aí cantando, fazendo show, ah, vou ficar famoso. Não, não adianta. Não é assim, não é, Thiago? Até porque o sucesso, na verdade, cara, eu falo muito isso, muita gente na hora não pensava assim, e eu começo a passar e eu acho que eu fico até... E você acaba incentivando outras pessoas. É, porque o sucesso, na verdade, cara, por exemplo, o sucesso maior, que é esse negócio de brilhar, de ter um dia, isso é consequência de um trabalho. Ninguém faz sucesso à toa, viu, galera? Ninguém faz sucesso à toa. Os Mamonas Assassinas, que são meus ídolos maiores, não fizeram sucesso à toa. Todos eles tocavam muito, mas muito mesmo. O Jim, inclusive, fazia vários timbres de vozes e ele cantava muito afinado. E ele era estudado pra caramba. E ninguém faz sucesso à toa. O sucesso, ele é consequência de um trabalho sólido. Por exemplo, se você tem uma agenda de trabalho constante, isso pra mim já é sucesso. Você já tá trabalhando. Eu comecei, cara, quando eu comecei com a minha carreira solo, eu tinha que bater na pauta de bazinho, disso, daquilo, pra eu poder mostrar meu trabalho. Hoje em dia, as pessoas me ligam. Eu tô em casa, a galera me manda mensagem pra eu trabalhar. Sacou? Antigamente, as pessoas falavam, pô, Frisson, quer dizer, pô, Tiago, vai ter uma festa assim, assim, assado. Vem aqui pra você se divulgar. Hoje em dia, a galera me chama de Frisson, ainda fala, Frisson, vai ter uma festa assim, assim, assado. Quanto você cobra pra tá fazendo isso pra gente? Cara, isso pra mim já é um sucesso. Sucesso. E por que Frisson? Ah, Frisson é muito legal, cara, porque eu cantei Pagode Baiano muito tempo. Pagode Baiano é... Pagode Baiano, essa é a indústria. Pagode Baiano é... Você viu que começa aí o chão, né? Deixar, eu tô cançando. Pagode Baiano, daqui a pouco eu vou cantar uma que vai ser o sucesso do carnaval, hein? Aí, eu cantei Pagode Baiano muito tempo, né? E fiquei em Minas Gerais com a banda Swing Cia lá de Paracatu, meus amigos, da Vida Produções, tamo junto. E lá em Paracatu eu cantei lá cinco anos e tal, foi uma fase muito boa. O axé tava em alta também, né? O Pagode Baiano tava em alta e tudo. Só que, cara, eu sempre gostei de vários segmentos musicais, porque a minha família, né, sempre gostou de vários elementos musicais e diversidades musicais. E aí, eu... eu queria cantar outras coisas, mas a banda só queria cantar esse aqui e também o sertanejo veio comendo tudo, velho. Sertanejo ali pra 2013, de 2012 pra cá, eles vieram comendo tudo, velho. Foi uma onda muito boa. Eu dou maior valor, inclusive. A organização deles, a gestão empresarial do sertanejo é maravilhosa. É muito boa, né? É maravilhosa. Eles se abraçam, eles têm uma cadeia, uma teia, né? Que é um por todos, todos por um. Não, e é bacana porque é um puxando o outro, né? Você vê que eles fazem gravações juntos, né? Um divulgando o trabalho de muitos que muitas vezes nem são conhecidos, mas ali já é uma forma de ajudar. O axé e o pagode foram segmentos muito ricos e muito grandes no Brasil e eles pecaram nisso. Você acha que teve essa diferença? Ah, não, eu não acho, não. Tenho toda a certeza. Eu já conversei com artistas grandes, artistas pequenos e tal, tanto do Rio quanto do Salvador, de vários... O reggae também, eu tenho vários amigos do reggae, do Jalive. Eu fui road, velho. Fui road do Jakar Reggae, fui road do Som de Bob, fui road do Jalive, inclusive. E o que que é road? É o cara que carrega cabo, carrega instrumento. Eu fui isso aí, vai correria. É bacana você falar olha, eu fiz isso. Lógico. É muito gostoso, né? Você mostra, né? Hoje em dia, no meu trabalho, inclusive, continua fazendo, só que ela era pra mim, mas continua fazendo. Isso é bom pra gente também manter o pé no chão, eu gosto muito disso. O meu avô era muito humilde, então ele me ensinou muito esse negócio de pé no chão. Ele foi faxineiro do Senado Federal desde o Rio, chegou em Brasília sendo faxineiro, zelador e foi crescendo, foi crescendo. Ele se aposentou como técnico bem, se aposentou bem no Senado. Então, tipo, mas sempre pé no chão, meu avô me ensinou muito. E aí, não lembro do que a gente tá falando, amor. É normal. Bom, você tava falando, eu te perguntei sobre o seu nome, né? Ah, o Frição. O que é do Thiago Frição? Tá, caramba, a gente viajou tanto. Você foi lá longe. Fui longe, né? Eu não sei nada e voltou. É, o Frição é o seguinte, ah, por causa do, porque eu cantei pagode baiano, mas eu sempre gostei de vários elementos musicais. Quando eu saí da banda Swing e Sia, 2014, depois da Copa, eu não renovei meu contrato. Eu tava no final da faculdade, e meu pai também já tava um pouquinho doente, aí eu vim pra Brasília. Eu já morava em Brasília, só que eu cantava em Minas Gerais, aqui perto, né? Era só ir de carro, tava tudo de boa. E aí, eu fiquei um semestre sem cantar, só me dedicando à faculdade e ao estágio. Eu estagiava na Caixa Econômica Federal. E aí, cara, eu fiquei seis meses sem cantar, só trabalhando e tudo. E tava de boa, tava com uma vida que minha mãe queria, por exemplo, né? Que a nossa mãe quer. Que aí você tá trabalhando e estudando. Nossa, é um sonho de toda mãe, né? É. Aí, beleza. Só que, contudo, todavia, no final do ano eu tava um pouquinho feliz. Faltava música? É, eu não sabia o que que era, inclusive. E eu tinha meio que abandonado mesmo. Eu sempre gostei de tocar violão, tocar percussão, eu tinha meio que abandonado. E aí, cara, eu tava meio sentindo falta de alguma coisa, não sabia o que que era. Aí, no Carnaval de 2015, eu tava em Brasília, né? Todo Carnaval eu fazia show pra Minas Gerais todinha, Tocantins, interior da Bahia, essas coisas tudo com a banda swing cedo. E eu tava em Brasília, de boa e tal. E aí, eu lembro, até hoje eu não esqueço, eu tava no Calaf, e o Marcelo Senna do Coisa é Nossa me viu lá, nem sabia que ele me conhecia, né? Coisa mais doida. Aliás, inclusive, eu preciso agradecer a todos os artistas de Brasília, que é onde eu tô indo. Galera toda me fala muita coisa boa, inclusive das minhas músicas da minha carreira. eu nem sabia que essa galera me conhecia, porque eu não sou o artista que tô nos palcos grandes de Brasília, eu tô sempre por trás, né? E a galera me conhece, eu acho isso maravilhoso, e canta minhas músicas, e tem uma admiração comigo, que eu fiquei muito lisonjeado, inclusive. com vários artistas de todos os segmentos, por exemplo, o Willi Marlon, que é uma galera grande, o Willi é meu irmão, esses dias eu me encontrei com ele, ele me abraçou, a gente conversou várias coisas, ele sabia da minha história, o Bloco São Pecado, o Shell, a galera toda também me abraçou, o... o de propósito, né? Nossa, o meu irmão, muita gente, eu fiquei muito lisonjeado, a galera em Brasília, graças a Deus, o menos é mais esse dia, o grupo o menos é mais, eu tava lá no Boteco da Boa, esses dias, no pagode deles de domingo, lotado, me chamou pra cantar, subi em cima do palco, aí cantei muita música bacana, todo mundo cantando comigo, foi uma coisa maravilhosa, e Brasília tem isso, e o Free Song foi mais ou menos isso, aí o Free de quê? Free de liberdade, né? Free de liberdade de som, é a liberdade que eu tenho de cantar segmentos distintos na minha pegada, né? Por exemplo, eu gosto muito de cantar, eu sou do axé, né? Mas eu também adoro cantar um reguezinho, que a gente pode botar no axé, né? Claro, a gente pode mostrar tudo. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver, pra quem a Deus não pude dar, você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história, chego a ter medo do futuro, e da solidão que minha porta bate. E eu, para, 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 gostava tanto de você, Mas olha só, dá para entender o porquê das pessoas que estão sempre falando sobre você, sobre a sua música, sobre o seu trabalho, porque você é uma pessoa que é positividade pura, Você é simples, você é uma pessoa educada, canta super bem, e leva sempre, através da sua música, a sinceridade, a humildade, porque isso é importante para o artista. Muitas vezes o artista ali, ele começa a ficar intocável, Ninguém começa a fazer um pouquinho de sucesso, e ninguém consegue mais falar com ele, ele se acha muito importante. Talvez ele seja importante da forma que ele pensa, né? Não, na verdade, todos nós somos importantes. Sim, sim. Todos nós somos importantes, para ser importante para a sua mãe, para a sua filha, ser importante para a minha família. Com certeza, a gente é importante para alguém, isso é importante. Não, ser importante é massa, o problema é... É não deixar subir para a cabeça, né? É, Eu tive oportunidade, assim, oportunidade não, mas eu tive uma vez, um certo período, quando eu cantei em Minas Gerais, até hoje eu não esqueço disso. Lá, a nossa banda fazia muito sucesso, né? A gente abriu o show do Bruno Marrone, da Timbalada, da Claudia Leite e tal, a gente abriu vários shows grandes, e a banda era grande, né? A verdade é que a banda era grande. Só que eu sempre tive a noção de que eu tinha que evoluir muito, tanto como cantor, tanto como pessoa. Eu era muito novo, eu tinha de 19, 20 anos, mas eu poderia ter subido isso. Eu nunca subi, mas devido ao meu berço também, meu avô, minha família, mas por causa de mim mesmo, eu sempre fui muito humilde, eu sempre fui aquele moleque que andei descalço na rua, lá pelos gretos do Guaradorz. A minha família sempre foi uma família que a gente teve condições boas, né? Graças a Deus eu tive uma boa educação, eu tive tudo, mas também foi uma família que me deu também, não só a educação de sabedoria, de conhecimento, mas a educação de respeitar o próximo, de dar valor no suor do trabalho, dar valor nas pessoas. Lá em casa tem uma parte que é negra, uma parte que é branca, eu nasci meio pardo, e eu gosto muito da beleza negra, mas também adoro a beleza branca, mas eu acho que tudo é uma coisa só. Eu vivi isso muito na minha família. Então essa parada que eu acho que a admiração pela simplicidade por isso aqui é massa, mas eu acho que isso aí na verdade é uma coisa que todo mundo devia ser. Eu acho meio estranho quando alguém não é. É normal, tem que ser normal ser educado. É, é meio doido. Não pode ser algo, mas a gente vive em um mundo que as pessoas acham que ser o máximo, né? No caso referente, quando a pessoa se sente tão famosa, que quando a gente vê alguém que é humilde, uma pessoa simples, a gente acha até bonito, a gente fica, nossa, aquela pessoa é tão educada, né? Inclusive eu fui entrevistar o Pedro Paulo e o Matheus, quero mandar um grande beijo pra eles, que são pessoas fantásticas. São mesmo? E eu achei eles, assim, de uma simplicidade, assim, igual a você, educado. Por incrível que pareça, galera. A galera do sertanejo, eles são, parece que eles são assim, mas a maioria, pelo menos, que eu conheço são muito simples. Acho que é porque é o rancho, né? A fazenda, aquela coisa de... Deixar com o bicho, deixar a galera mais velha. Eu sou muito fã do Leonardo. Dá uma importância, né? Se Deus quiser um dia, se o Leonardo vier se entreguer, eu só quero conhecer o Leonardo. Eu sou apaixonado do Leonardo. Nem falar, como até que eu tô de axé, eu adoro o Leonardo. Eu sou apaixonado do Leonardo. E Brasília tem essa diversidade, né? Porque em Brasília a gente curte o rock, o sertanejo, a gente curte tudo. É uma cidade que ela agrega tudo. Cara, Brasília tem isso. Ela acolhe tudo. Uma coisa que eu queria falar, que eu pulei, até peço desculpa aos telespectadores, a Maria Sabina, quando ela me convidou, foi quando eu tava já nesse ápice do meu lado ator, né? E eu gosto muito de atuar também. Mano, é maravilhoso. Atuar eu acho irado, velho. Você vai além, assim. Parece que você tá viajando em um personagem, né? E a Maria Sabina me fez esse convite, cara. Eu conheci ela no seminário, né? Que nem a gente falou. E aí a gente foi fazendo amizade, tá? E o Belo de ela me mandou o WhatsApp, fala, Frisson, tô fazendo um videoclipe e tal, e eu preciso de um casal protagonista e o homem do casal, só pensei em você, velho. Top em fazer? Eu falei, rapaz, TF top fácil. Então, se bora. E aí, já foi. Bacana. Tiago, vamos cantar mais? Vamos cantar mais uma? Vamos cantar mais. Canta a música que você mais gosta, hein? Não, eu vou cantar a música que vai ser sucesso no Carnaval de 2019. Bom, bom, bom. Se liga, o nome do cidadão... É música de Carnaval, viu? É música de Carnaval. Duplo sentido. Duplo sentido. O nome do cidadão é Guido, né? Ele descobre que tem um super poder um dia. Ele denomina esse poder como super power. Né? Fica super power. Aí pra ter um... E agora a moda é os Vingadores, né? A galera lá da DC e tal, da Marvel. E ele, pra ter o nome de herói da Marvel, ele junta tudo. Aí fica super power Guido. Rapaz, aí sai mais ou menos assim, ó. O meu nome é Guido, eu sou um super herói. Não tenho me aranha, bate-pau, super boy. Coloco a minha cava e combato os inimigos. O Brasil inteiro vai dançar o power Guido. Power, power, power. Super power Guido. Power, power. Olha aqui, ó. Direita, esquerda. Dobrou, subiu. Direita, faz aí, ó. Peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo. É fácil, é o passinho do super power Guido, ó. Direita, esquerda. Dobrou, subiu. Power, power, power. Super. Direita, esquerda. Dobrou, subiu. O Brasil inteiro vai dançar o power Guido. Power, power, power. Super power Guido. A palavra tem poder, ó. O Brasil inteiro vai dançar o power Guido. Nossa, muito bacana. Tiago, eu quero muito te agradecer. Ah, querido. Pelo fato de você estar aqui na TV Web Show. Viu? Muito obrigada. Sim, estamos juntos sempre. É sempre muito... Precisando, simbora. É sempre muito importante, né? Pessoas como você e outras pessoas também quando aceitam o nosso convite a gente fica muito feliz. Claro. Né? Lembrando que todos nós somos um só. Isso. Um do trabalho à frente, né? É, a gente tem que ter intuito, né? É o intuito do Tiago Friçom e da carreira do Tiago Friçom. É uma só, velho. É transportar felicidade em forma de alegria, de canção e de festa. Então, se... Onde tem felicidade, eu tô fechado. É, tá? Estamos juntos. Estamos juntos e misturados. É isso mesmo. Então, ó, seja sempre muito bem-vindo, viu? Obrigado. Vocês estão sempre abertos os microfones pra você falar. Neide, eu queria ir lá no seu programa falar sobre o meu show, tá? Manda uma dica ou manda um vídeo pra gente e a gente posta nas nossas redes sociais. Em breve eu vou mandar, na verdade, eu vou mandar produtos da marca TF pra fazer um sorteio aqui, viu? Isso aí pode me cobrar que eu vou mandar mesmo. Ó, vai ter uma camiseta aqui do Tiago Friçom de sortear pros nossos amigos. Olha, o trem tá ficando bom, hein? Isso, uma camisa e um boné. Lógico, tem que ser isso. Vamos te ajudar. Valeu, Brasília. Um grande beijo pra todos vocês que acompanhou a nossa entrevista e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.